Descubra sua essência, a Ayurveda na fonte da sua saúde. Então, a gente agora vai falar sobre a constituição Vata, primeiramente. É importante deixar claro que constituições de um só princípio, seja Vata, Pita ou Kafa, são constituições difíceis de se encontrar, assim, no dia a dia. Porque 80%, 90% das pessoas que você vai encontrar são constituições de A, B, B, C, com dois princípios bioenergéticos mais preponderantes. Porque isso é o mais comum. Na natureza isso acontece assim. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa de uma constituição preponderante de um só princípio. e mais difícil ainda você vai encontrar as pessoas que são dos três princípios de uma maneira equalitária, ou equinânime, ou qualquer coisa assim. Então, o que a gente vai procurar, basicamente, é fazer com que a gente agora entenda Vata, Pita e Kafa de uma forma mais consistente, para que quando a gente for falar das nuances de Vata, Pita, Vata, não sei o que e tal, fique mais fácil a gente já tendo esse conhecimento mais fundamentador e bem organizado. Então, uma pessoa de constituição, basicamente, puramente Vata, é uma pessoa com ossos muito salientes. Ela quase não tem musculatura, ela emagrece muito rápido, ela tem um apetite muito instável, uma hora está com fome, outra hora esquece de comer, vive no mundo das ideias, esquece que tem que ir no banheiro, ligar, pagar conta, todas essas coisas assim, mais terraques, o Vata meio que se sente distante. Na verdade, a sensação dele é que ela é de um outro planeta, que ela não vive exatamente aqui. Isso tem uma certa condizência que Vata é uma energia menos corpórea, não está mais no nosso plano, no nosso corpo prânico, que não é tão denso, a gente sente mais pela respiração. Então, as pessoas Vatas, no geral, respondem para tudo na vida depende, varia, a cada hora é uma coisa. São pessoas onde a instabilidade se manifesta de uma maneira muito presente. A pele dela, no geral, tem uma tendência muito grande a ser seca, isso gera alguns problemas, isso é uma coisa assim que ela sabe que isso faz parte da vida e que incomoda ela e as extremidades tendem a ser frias. Então, isso também é uma característica bem importante. O Vata, ele é aquele frio que esquenta rápido, ele é um frio mais fresco, assim. O Kafa, ele demora um pouco mais para esquentar, mas o Vata, ele, no geral, pega um solzinho e já começa a ficar mais animadinho. Ela tem uma coloração mais ofuscada, mais acinzentada, mais outonal, tá? Então, uma pessoa de constituição Vata tem a sua principal momento crítico no frio seco e quando ele fica muito tempo, muito tempo nessas condições de situação agitada, sem rotina, não sei o que, ela começa a ficar ansioso, inseguro, paranoico, com síndrome do pânico, com esquizofrenia, com muitas coisas que vão ser agravamentos de Vata de uma forma galopante. Bom, então isso é uma visão, um highlight, assim, ayurvédico de uma constituição Vata, pura e simplesmente de acordo com as características mais físicas, principalmente ossudo e com corpo frio e que perde peso muito rápido, apetite instável. E agora a gente vai falar da constituição Vata a partir de uma perspectiva das trigunas. O que é uma pessoa de constituição Vata de acordo com uma modulação sátua, com uma modulação rádias e com uma modulação tamas? Bom, então, no melhor dos mundos, uma pessoa de constituição Vata, em estado puramente sático, é uma pessoa que tem uma conexão com o universo surreal. Ela se sente o absoluto no sentido de que todas essas coisas permeiam, ela é pura consciência, ela percebe que o universo é só uma manifestação de uma consciência só, ela tem essa sensibilidade sutil muito apurada. Ela é uma pessoa que tem uma reserva para barulho e para excesso de movimento muito grande, ela tem uma sensibilidade tão grande que ela quer viver num lugar muito calmo, com som de passarinho, onde basicamente ela dorme cedo, acorda relativamente lá pelas cinco da manhã, faz oleação, come as coisinhas morninhas, sempre num horário estabelecido, com uma rotina bem apropriada e escrevendo poesia, fazendo pintura, tem uma manifestação artística criativa excepcional e está sempre sentindo que é o universo que está guiando ela, é o universo que está manifestando aquilo através dela. Ela nem se sente um canal, um canal é um negócio muito denso para uma pessoa de constituição Vata. Uma pessoa de constituição Vata no estado sático, ela sente como sendo uma manifestação do universo tal qual como tudo é, não tem separatividade nenhuma, ela só é manifestação de consciência. E nisso tem insights profundos, uma sensibilidade energética surreal, desenvolvimento de sentidos em escalas maiores, de super audição, supervisão, todos esses poderes iógicos, premonição, todas essas coisas aparecem muito num sátua sátvico. O sátua rajásico é uma coisa muito comum na nossa sociedade, todo mundo conhece, é basicamente agitado e quieto, sem conseguir ficar parando quieto, fazendo um milhão de coisas ao mesmo tempo, querendo fazer um milhão de coisas e de alguma forma querendo salvar o mundo de uma forma poética, que é fazer uma literatura onde as pessoas vão se sentir inspiradas e perceberem que pelo mundo das ideias o mundo vai se alcançar a evolução e principalmente a transmutação. Vata adora essas palavras mais alquímicas, assim, tudo tem que ser sublime, sutil, tem que ser uma coisa assim mais etérea, uma coisa menos densa. Isso faz sentido na vida do Vata. Tudo que é meio denso e tal já não é tão real para o mundo do Vata. Essas coisas aqui são uma coisa meio que grosso modo, pouco consistente de fato. Então uma pessoa num estado rajásico, sátua no estado rajásico, é uma pessoa que adora ter uma alimentação errática, adora, assim, uma hora comer muito, outra hora comer pouco, uma hora ir na churrascaria, outra hora virar vegano, outra hora ser uma pessoa, assim, que vai fazer uma campanha em defesa da alimentação orgânica, na outra hora estar comendo junk food enlatado no McDonald's. É uma pessoa, assim, que toda hora está super entusiasmado com uma alimentação nova. Aí descobriu a alimentação viva, aí depois descobriu a macrobiótica, e fica lá, cada seis meses, um ano, se muito, pulando de galho em galho, tendo uma transformação super entusiasmática. Só que esse entusiasmo, ele é feverishness, ele é meio febril, ele é meio agitado e pouco consistente. Ele é um fogo de palha que faz... queima e depois não sobrou mais nada, as cinzas não cozinharam nada. Ele só meio que ia ligar a fogueira, mas aquela fogueira não ficou de pé. Então esse vata no estado rajásico, ele começa milhões de projetos, ao mesmo tempo, nenhum deles se completa, vive angustiado, vive apreensivo. O apreensivo é a palavra fundamental no estado desse. Ele não sabe se as coisas que está fazendo estão certas, se vai dar certo, o que vai acontecer no futuro, e é sempre mais voltado para o futuro, presente e futuro. Passado na vida dessa pessoa, ela nem lembra. Se encontra bancária, aquilo dali, entra o dinheiro e já está saindo, porque já estava programado de fazer um curso, não sei o quê. Está toda hora fazendo curso, 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 e você não vê nenhuma linha de continuidade sedimentada entre eles. É uma coisa assim, mais solta, e que os movimentos, elas são... Se no sátua vata, os movimentos eram mais delicados e harmoniosos, no vata rajás, a pessoa está mais mexendo e animada, indo no trielétrico e super pulando, que nem pipoca na panela, mas aquilo dali não tem nenhuma consistência mais duradoura. Então, basicamente, a pessoa num estado sátvico, assim, ela é uma pessoa muito como ilusionista. Chega perto das pessoas, cheia de coisas fantásticas, falando coisas incríveis, e as pessoas ficam encantadas, e depois de um tempo você vê, ué, mas cadê o consistente daquilo ali? Aquilo dali se sustenta pouco ao longo do tempo. Então, as pessoas são muito cativadas por aquilo, e depois aquela pessoa some, nunca mais aparece, e aí fica com um certo grau de insegurança em relação à confiabilidade dessa pessoa. Esse é um aspecto importante. No estado sático, um vata ainda é confiável, porque ele só se compromete com coisas, assim, muito específicas, porque ele sabe que a natureza dele é fluida, é dinâmica, é pouco fixa. Um vata no estado arásico, não, ele acredita que aquilo que ele está acreditando agora é para a vida inteira, dura três meses a cada vez disso, mas ele sempre está lá, super entusiasmado com aquilo, e fazendo as outras pessoas acreditarem que aquilo vai ser assim. E se ele não ficar, ele vai falando, 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 falando. Então, se no vata sático o silêncio era o fundamental, no vata rajásico a fala é fundamental. Ela quer aparecer e ela fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito, fala muito. Bom, e se exaure. Então, tem picos de energia super animada e depois fica doente. Picos de super energia animada e depois fica doente. No estado tamásico, esse vata fica num estado de letargia, de medo, de insegurança, de pânico, de teoria da conspiração. Tudo no universo é contra ele. Ele é frágil, ele está sendo perseguido, ele está sendo ameaçado, ele está com a integridade física dele como se alguém sempre estivesse perseguindo ele. Então, ele fica paranoico. Ele não faz nada porque ele tem medo de sair de casa. Ele quer ter as ideias dele, mas no meio disso vem um monte de ai meu Deus, e se aquele avião que passou em cima da cabeça agora cair aqui em cima, ou então se eles soltarem uma bomba, já começa a não ter nenhuma conexão efetiva com o que as outras pessoas chamam de realidade. Ela vive num mundo próprio, e esse mundo próprio é alucinado. Ele é louco. A gente está beirando aí um aspecto de insanidade, onde o grau de desidentificação com a matéria já chegou num estado patológico. Já não existe mais uma concepção de que ele pode mudar o mundo ou qualquer coisa assim. Apenas existe a sensação de que as coisas estão muito ameaçadoras, amedrontadoras. Está tudo muito perigoso, está tudo muito inseguro. Insegurança, então, é a palavra fundamental. E se no estado sátvico o vata se comportava com movimentos sutis e harmoniosos, no estado rajásico o cotovelo ficava longe, as mãos quase que encostavam o céu, no estado tamásico o vata ele fica tremendo e também encolhido. Como se toda hora ele fica um bichinho acuado. Toda hora ele fica com medo de quem é que vai, qual é o predador que vai passar ali do lado. E pode estar num lugar super tranquilo e bucólico, que ele mesmo assim vai se achar com a chance de vir a polícia aqui da Interpol buscar ele. A imaginação dele é completamente desbaratada. Os pensamentos são absolutamente inconsistentes, ultra agitados e principalmente destrutivos. Então se uma pessoa vata num estado sátvico ela é harmoniosa e ela gera bem para si e para a humanidade, num estado rajásico ela é muito turbulenta, agitadíssima e tem grandes dificuldades de fazer com que o bem dela e da humanidade andem juntos, ela sempre quer o bem dela antes e se servir a humanidade tudo bem. No estado tamásico ela só quer de alguma forma garantir que ela vai ficar viva porque ela tem medo de morrer assim a luz gigantesca. Ela está assim à beira da morte psíquica de tanto medo que ela tem. Então isso dá uma noção básica de como a gente entender a pessoa de constituição puro vatua em termos de sátuarades e tamas. Isso vai ser importante para quando a gente sempre for descrever algum outro estado que envolva vata, seja vata pita, pita vata, vata kafa, kafa vata, vata pita kafa, pouco importa. Todos esses atributos vão estar aparecendo de seco, instável, agitado, sutil e de alguma forma áspero. Ok? Descubra sua essência e viva com saúde. Sessões por Skype também disponíveis para você.